Quem quiser saber quem sou Olha só Que você desenvolva E as inscrições vão até 30 de 6 E poderá entrar em contato com Sindifisco www.sindifisco.org.br Que vocês Poderão ter mais informações Participem Isso é para o bem do nosso estado Muito obrigado Estamos aqui na Assembleia Legislativa Na Casa do Povo Onde o tema é segurança pública Tenho o honra e o prazer de receber o presidente Da nossa FESVEC, Abel Ferreira Presidente, um momento onde Há um clamor muito grande Sobre segurança Porque há décadas Vem sendo depredada Vem sendo Não Tendo o olhar que deveria ter Para A segurança e o benefício da sociedade Realmente é um prazer estar com vocês Aqui mais uma vez Nós estamos aqui Para iniciarmos mais um Prêmio Gestor Público Vai ser o 16º Prêmio Gestor Público Então Essa é uma atividade Que visa incentivar Os municípios Seus prefeitos Seus administradores A fazerem bons projetos E esse ano Devido a crise Na segurança pública Que nós vivemos Tanto nos municípios Como no estado Como na União Nós optamos Mesmo sabendo Que a segurança pública Não é uma função Não é uma atividade Básica dos municípios Mas como as coisas Os crimes Acontecem nos municípios Nós estamos Conclamando os municípios A fazerem projetos Ou apresentarem projetos Que eles já tem Nessa área de segurança pública Para que A gente possa disseminar Esses projetos Para todo o estado Porque não dá Para continuar A situação de insegurança Que vive o povo gaúcho Hoje a gente está Numa parada de ônibus Está almoçando Está jantando Na sua casa E é assassinado Sem ter nada a ver Com os assuntos Então está na hora De nós botarmos um basta E eu acredito Se o governo Realmente O governo federal Que agora está fazendo Uma grande campanha nacional O governo estadual E os municípios Se trabalharem juntos Eu acredito Que nós possamos Sim melhorar Porque não dá Nós precisamos Também de saúde Precisamos de educação Precisamos de obra De infraestrutura Mas para fazer tudo isso Nós não conseguimos fazer Se não tivermos segurança O povo não está saindo As ruas O povo não está Mudou o perfil Hoje tu vê cidades Abandonadas Depois de um certo horário Porque as pessoas Têm medo de sair Têm medo Que os seus filhos Que vão estudar A noite Que às vezes precisam estudar Porque tem que trabalhar Durante o dia E ficam inseguros Então está na hora O município As coisas que Onde dá o assassinato É no município Mesmo o município Não tendo competência Constitucional Para atuar Na área da segurança Ele se obriga Ele se obriga A atuar Porque uma coisa É o que está na carta Na fria da lei E outra coisa É a realidade Então hoje em dia Quase todos os municípios Têm as suas Polícias Municipais Então acho que está na hora Sim, está na hora De nós nos unirmos Integrar a Brigada Militar Com essas polícias Dos municípios Para que possamos Dar maior segurança Ao nosso povo Não dá para continuar Disso Isso é uma irresponsabilidade Dos nossos governos Fazer o que estão fazendo Com o povo gaúl O céu azul E grita junto Muito alegre Tem um problema muito sério Por quê? Porque todo mundo Está vindo para cá Porque aqui é que se desenvolvem Os maiores crimes Mais repercussão Mas no interior também Ainda essa madrugada Houve uma explosão De uma agência da Sicred Se não me engano Em três cachoeiras Então a situação no interior Está muito complicada Podemos dizer que é a grande oportunidade Dos municípios Apresentarem projetos Porque é lá Onde o cidadão Se dá as grandes demandas Como segurança Educação É lá que o cidadão Vive No município No município É que o governo Estaria mais perto Da população Perto do cidadão É no município É lá no interior Realmente Esse é um problema Que o governo Tem que resolver Eu não sei como Não teria uma solução Mágica para isso O governo está fazendo Exatamente Com projetos Os municípios Os prefeitos Incentivarem Esse tipo de iniciativa O problema de segurança pública Na verdade Cumprimentando Todos que acompanham A tua programação É um problema Da sociedade Nós como sociedade Precisamos compreender Que o problema De segurança É nosso O estado Precisa interferir Precisa Mas começa Lá no município Onde a nossa vida Acontece Ou aqui no município Onde a nossa vida Acontece E nós precisamos Participar juntamente O prêmio gestor público Tem essa finalidade De promover O projeto Que está dando certo Eu tive a oportunidade De participar No ano passado Do projeto Do plano gestor público Como jurada Pude avaliar Várias situações Vários projetos Que estão dando certo Nos municípios Embora Com toda a dificuldade Que enfrentam hoje Financeiros No nível financeiro Eu acredito Que esse ano Com esse tema Falar de segurança Pública Hoje É falar Do que nós precisamos Ouvir E principalmente Do que nós precisamos Avaliar Como sociedade Como município Como gestores públicos De que forma Temos contribuído Para promover Uma segurança maior Aos nossos cidadãos A grande demanda A demanda mais complicada Do município É a segurança E a saúde Com certeza Segurança e saúde De hoje São as principais necessidades Deputada A gente sabe Que segurança É muito complexo Porque ela passa Pela economia Ela passa Pela inserção No mercado de trabalho Ela passa Pela educação Pelo lazer Pela qualidade de vida É muito complexo Não é só repressão Quando não se tem segurança Se priva A comunidade De tudo isso Que tu falou Agora a segurança Ela começa Bem antes da repressão Nós sabemos Que a questão De segurança É questão De princípios Que nós devemos passar Por exemplo Dentro das nossas famílias De pais para filho De filhos para pais Trocarem ideia Debater sobre isso Falarem sobre isso E principalmente Avaliar como que cada um Tem contribuído Para a segurança Do seu município Inclusive ensinando Dentro do seio Da família Os filhos A se comportarem De forma justa De forma honesta Nos pequenos detalhes Porque assim Vai formar no caráter Um cidadão lá na frente Que vai promover Segurança Porque somos nós Os agentes de segurança E esse debate Que eu acredito Que esse ano Será feito Dentro do prêmio Gestor público E principalmente Avaliado Aqueles projetos Que estão dando certo Identifica Qual a minha procedência Estamos aqui Mais uma vez O Sindifisco E a FESVEC Lançando a 16ª edição Do prêmio Gestor público Buscando Enfim Que os prefeitos Embora recém Empoçados Venham Inscrevam Seus projetos Aqueles que Efetivamente Trabalham Esses projetos Dedicados ao atendimento Das demandas Das suas comunidades Que tem a sensibilidade De diagnosticar As maiores demandas De seus eleitores E na certeza De que segurança pública É um dos grandes problemas Hoje na nossa sociedade Serginho Nós estamos sim Dando a ênfase De prefeitura atuante Comunidade segura Mas queremos Esclarecer aos prefeitos Que todos os projetos Na área de saúde Na área de educação Na área de emprego E renda Meio ambiente São bem vindos E serão objetos De premiação Pelo gestor público O prêmio gestor público Será nessa décima edição Mais uma vez Acompanhado pelo trabalho Voluntário Dos auditores fiscais Da Receita Estadual Que comparecerão Às comunidades Para examinar Os projetos Em loco E nós queremos sim Que todos os nossos Prefeitos Venham E inscrevam Seus projetos E que Sá grande maioria Esteja aqui em novembro No Teatro Dante Barone Para receber a premiação E o reconhecimento público Pelo seu trabalho Procurem o nosso site www.premiogestorpubblico.org.br Vejam as regras E inscrevam seus projetos Contamos com todos vocês É da disposição Que vocês têm De enfrentar o desafio Que se fará efetivamente O fortalecimento Da nossa sociedade Pela qualificação Dos projetos Que vocês Estão desenvolvendo Presidente A gente sabe que Segurança pública É muito complexo Porque ela passa Por todos os projetos Pela educação Passa pela saúde Passa pela economia Passa pela inserção social No trabalho Pelo desemprego Pelo emprego É muito complexo Cada projeto Que melhora Saúde Economia Tudo colabora Para o produto final Que é a segurança Sim Sem dúvida nenhuma Todos os projetos Todos os movimentos Acabam convergindo Pelo que mais A nossa sociedade Sente carência Hoje Que é a segurança Pública E efetiva Sensação de segurança É nesta linha Que nós também Estamos incentivando Através da premiação Especial Atuação em favor Da segurança Nós estamos aqui hoje Prestigiando o lançamento Da décima edição Do prêmio gestor público Um evento idealizado E realizado Pela FISEC Pelo Sindivisco E que tem condão De incentivar Os nossos gestores públicos E municipais A realizarem Importantes projetos Que possam trazer Resultados Benéficos Para as respectivas Comunidades E que também Possam ser objeto De replicação Por outros municípios Multiplicando Portanto O resultado Dessas ações Neste ano É importante Se diga O prêmio gestor público Tem como enfoque Talvez aquele Que seja O mais importante Bem da vida Objeto do principal Clamor da sociedade Não só gaúcha Mas brasileiro Neste momento Que diz respeito Com a segurança Segurança pública Prefeitura atuante Comunidade segura Isto vai na direção Inclusive De inúmeras ações Que são realizadas Em cooperação Por todos os entes Da federação União Estados e municípios Tentando através De uma série De atos cooperativos A realizar ações Que possam melhorar Essa situação Ligada à segurança Pública E como dizemos Que é hoje Um bem muito importante E que é objeto Do maior clamor Da sociedade É uma satisfação Para a Fê Comércio Poder Já ao longo dos anos Contribuir Com o programa Gestor público Porque A homenagem A um bom representante É importante Tanto para o município Que está sendo homenageado Para como os municípios Vizinhos Que poderão Se utilizar Do trabalho Executado Por uma determinada Prefeitura No benefício De seus concidadãos O tema Segurança pública Que é o tema Deste ano É importantíssimo É um assunto Que nos preocupa A todos nós Nós saímos De casa De manhã E não sabemos Se vamos voltar Às vezes Sem a menor Causa A menor Participação Ontem mesmo Uma senhora Que estava na parada Do ônibus Em Canoas Esperando o ônibus Para ir trabalhar Ou para ir buscar O seguro desemprego Foi atingida Por uma bala perdida Então Isso tem que Tem que mudar Temos que ter trabalhos As prefeituras Que vivem O dia a dia Apesar de não ser A função dela Segurança pública Segurança pública É Estado E nação Mas Podem contribuir Com ideias Com Às vezes Pequenas ações Que trazem resultado Pequenos municípios Que Por exemplo O município Santa Rita Botou agora 10 câmeras Para ajudar na segurança Veja bem Pequenos municípios Que às vezes Não tem nenhuma Representação Da brigada militar Tem como Criar Através da prefeitura Ações E dispositivos Para colaborar E que venham A ajudar A população A se sentir Protegida Isto é o mais Importante de tudo Eu sentir proteção Eu saio de casa Sem medo E hoje Nós saímos de casa Com medo Nossos filhos Saem de casa Nós não sabemos Se volta Pelas Pelas Piores Bobagens Brigas E adolescentes Acabam na morte De uma menina De 12 anos Ele pode achar Que é uma arma E matar E pode fazer E pode matar Então parabéns A FISVEC E ao Sindifisco Pelo Pelo projeto Escolhido Para este ano Segurança Pública Estamos aqui Prestigiando E não poderia Ser diferente O lançamento De mais um Prêmio Gestor Público Que a FISVEC E o Sindifisco Realizam Neste ano 2017 Com um tema Tão inerente A nossa sociedade Gaúcha E brasileira Que é Segurança Pública Eu que já tive A oportunidade Inclusive De ter dois projetos Reconhecidos No nosso município Pelo trabalho Feito E aliás Diga-se de passagem Que este prêmio Ele é prêmio Conquistado Pelas municipalidades E não comprado Por isso Fizemos Muita credibilidade Fizemos questão De estar aqui Representando a federação Dos municípios do Rio Grande do Sul Assinando Como parceira Porque representamos Os 497 municípios Do estado do Rio Grande do Sul Prestigiando este evento Para que os prefeitos E as regiões Consigam inscrever Projetos Que deram certo Que demonstram Um resultado Eficaz Promissor Para as suas comunidades Com um tema Tão presente Aliás O mais presente Do cotidiano Do nosso dia a dia E você falou Verdade A verdade É lá nas cidades Que a vida acontece É onde o cidadão Busca o serviço público Na prefeitura Na prefeitura Com o prefeito Com o secretário Com o vereador É lá No dia a dia Que as coisas Acontecem E este prêmio Então pelo menos Busca valorizar As boas ações Dos nossos gestores públicos Das nossas regionais Dos nossos consórcios Das organizações Que temos No âmbito dos municípios Por isso Estou aqui representando O nosso presidente Luciano Pinto da Silva Que está Em outra região Do estado Fazendo um trabalho De interiorização E trabalho De debate político Com as nossas regiões E com o estado Do Rio Grande do Sul E o prêmio Que a FISVEC E o Sindicato Fisco Hoje lançam aqui Já é por demais conhecido Justamente Pela sua credibilidade E com certeza Terá êxito também Neste ano de 2017 É uma alegria A gente ouvir Tanta gentileza E poder Ter a oportunidade De participar Aqui junto Com a FISVEC E o Sindicato Fisco Desse momento De projetos De incentivo De parceria Com o estado E com o município Em Nova Santa Rita Nós ficamos muito felizes Quando em 25 anos Como tu disseste Conseguimos receber Esse prêmio De prefeita gestora Através Dois Através De projetos Importantes Para a comunidade E eu tenho Sala do empreendedor Também fomos A prefeita empreendedora Isso também Nos motiva Só a trabalhar mais Porque se a gente Ganha isso É porque o povo Está nos apoiando Está junto conosco Incentivando E nos desafiando A trabalhar Esse tema Que está sendo Apresentado hoje Para os prefeitos É um tema Muito atual E eu parabenizo Eles por desafiarem Os prefeitos A pensar O que fazer Para a segurança Pública No município Nós Como tu disseste Colocamos recentemente Dez câmeras De vídeo monitoramento Estamos investindo Estamos investindo Numa guarda municipal Temos trabalhado Junto com as escolas Junto com a brigada militar Então E acredito que agora Temos o dever De pensar melhor Um projeto Que também Desperte Lá na comunidade Essa sensação De segurança Que é um tema Atualíssimo E necessário Que não só o estado Se preocupe Mas que os municípios Também assumam Para si E encontrem Condições De trabalhar E de proteger E de transformar A cidade Numa segurança maior Prefeita Hoje O Sindifisco A FISVEC Estão lançando O tema Segurança Pública A senhora Novamente Está à frente Do seu tempo Que já está Se preocupando Inclusive O comandante Da brigada Elogiou Durante a celebração Dos 25 anos Essa preocupação Que a senhora tem Com a segurança Com a educação Com a saúde A preocupação A senhora está à frente Do seu tempo Como gestora Isso aí me cheira Alguma coisa a mais Como uma deputada federal Porque tem feito tanto Pelo município Que dirá que falar Pelo estado Não, nós temos O compromisso Com o povo de Nova Santa Rita Agora recentemente Reeleita E estamos com o foco No município Trabalhando Para bem atender Os nossos munícipes Correndo atrás Como se diz Prestando conta Do recurso público Administrando com muita Seriedade Esses recursos Incentivando mais Empresas para vir ali Então eu tenho Tranquilidade em te dizer O nosso trabalho Nesse momento É em Nova Santa Rita E nós vamos Fazer ele Para mudar a história Porque sempre se diz Em que um prefeito Reeleito se acomoda Não é a nossa maneira De fazer política E nós vamos trabalhar Continuar trabalhando E muito Nesses quatro anos Que o povo nos concedeu Mais uma vez Estar à frente Dessa prefeitura Eu penso que o tema Mais importante hoje Para a sociedade Do estado do Rio Grande do Sul Face às frequentes ocorrências É a demanda principal Da sociedade gaúcha Hoje é a demanda Por segurança Pela tranquilidade Para que a gente possa Exercer As nossas atividades profissionais Possa viver Possa sair Passear Nosso lazer Então tudo isso Passa pela necessidade Pela importância De se ter um ambiente seguro Uma A sensação de segurança E a efetiva segurança Ao dispor da sociedade E depende também Muito de vocês Porque é através Do que vocês arrecadam Que o governo Pode investir Também em segurança Perfeito Todas as atividades Do estado Dependem do imposto Do tributo Isso é uma Uma base Da vida em sociedade Todos nós pagamos Os nossos impostos E o governo Em troca Nos fornece Serviços E no caso específico Um deles é a segurança Para que a gente possa Ter um ambiente Uma sociedade Saudável Onde nós possamos Conviver em harmonia No conjunto das pessoas E poucas pessoas Na sociedade sabem Que sonegação É um crime Porque gera crime também A sonegação também É uma das causas Da falta de segurança Porque além do sonegador Estar Subtraindo o recurso Ele também está Cometendo uma concorrência Desleal Ele está De uma certa forma Prejudicando outras empresas Ele está estimulando Uma informalidade Ele está estimulando Um comportamento Um comportamento Equivocado Errado Criminoso Então o combate A sonegação A arrecadação Do tributo Que o sonegador Está deixando De entregar Para a sociedade É uma função Que a recente Estadual Tem que buscar Com esmero Com afim Com força Para que o recurso Chegue até os cofres públicos O momento em que eu recebi O ofício Solicitando Se os gestores Gostariam de se cadastrar De participar Desse evento Eu logo quis Porque eu sou formada Gestora pública Pós-graduada Em gerência De cidades E penso que A gestão pública Hoje Mais do que nunca Deve estar dentro Da prefeitura O prefeito Ele deve ser Gestor público De fato Não tanto político Mas gestor Cuidada Cuidada A verba pública E nós temos aí Iremos lançar Alguns projetos Sim De gestão pública Que é o nosso foco Que é o nosso lema É trabalhar a gestão pública Estamos orgulhosos Aqui hoje De ter presente também Nova Hartz Que foi O município Vencedor Do último Prêmio gestor público Do qual brincamos Que não é como Prêmio de MIS Porque De MIS Não há reeleição Para MIS Mas para ganhar O prêmio gestor Pode sim Se vier com um projeto Muito bom Poderá Mais uma vez Poderá ser bicampeão E temos também Hoje aqui também A prefeita Que representa O município Mais famoso Do Rio Grande do Sul Do momento Que é a Estância Velha Com o prêmio Do menino Que ganhou agora Kids Na TV Globo Então meus parabéns Ao município Ganhador do ano passado E também Para a prefeita Mais famosa Do momento Da prefeitura Estamos aqui Estamos aqui Para iniciar Assinar o 16º Prêmio gestor público Com uma atividade Que muitos questionarão Mas a segurança pública Não é de competência Dos municípios A segurança pública É de competência Do Estado E da União Mas Todos sabem O momento difícil Que vivemos Que não é de agora É um momento difícil Que já estamos aí Então dizer Que estamos aqui Para discutir Segurança pública Porque não adianta Como a gente Sempre vive dizendo Onde é que acontece Os assassinatos Onde é que acontece Os assaltos É no município É no município Então Também se diz muito E eu Às vezes Questiono um pouco Mas não entro Muito a fundo Do que não é Da minha área Propriamente dito Se diz muito Que cada vez Estamos com um grupo Menor De policiais Mas ao mesmo tempo Eu vejo Que em cidades Maiores Nós temos Uma equipe De apoio grande Que são Hoje os policiais Municipais Então entendemos Que Podemos sim Fazer um bom trabalho Usando esse material Humano Para ajudar Essa A dar maior segurança Ao povo